Mostra quando você já foi goleiro, como foi que veio a ser preparador de goleiros, chegando aqui ao Fortaleza. Boa tarde, boa sorte no triboleiro. Primeiramente, obrigado, né? E, deslumindo, primeiramente. É, realmente eu fui goleiro, né? Joguei até os 35 anos de idade, comecei a minha carreira no Santa Cruz. Cheguei com 13 anos de idade, saí aos 22. Vencei sempre a estádio e aí, teve que mudar a minha carreira. Parei aos 35, como eu fiz antes. E parei de jogar já com aquele pensamento e ser o treinador de goleiro. Quando eu comecei a fazer um estádio, surgiu uma oportunidade para mim trabalhar. Eu comecei a trabalhar. O meu grupo com treinador do goleiro foi o atleta de Cajazeiras, com um amigo Cearen, esse amigo nosso aqui, indicado pelo Flávio. Eu ajudo a ele, ele é uma lenda mota, né? E, aí, eu continuei a minha carreira como treinador. Estou até hoje. Surge a oportunidade do Flávio me chamar para alguma comissão dele. Eu fui imediatamente. E, graças a Deus, a gente até agora está vendido a alegria. Tenho fé em Deus que não vai continuar. Desde quando você está trabalhando com o Flávio Maraújo? Desde 2012. Bom, Antônio, você chegou com a responsabilidade de substituir o Salvino. É um grande da torcida, foi o maior campeão. Foi 17 anos que você trabalha no Flávio Maraújo. Como é que você absorve isso, assim, tem essa responsabilidade de substituir o Salvino? Bom, muito bom, né? Você acabou de fazer o que se chama excelente profissional, tem uma história dentro do clube, como goleiro, como preparador de goleiro. E nada mais, nada menos do que ser muito bom chegar para se conhecer uma pessoa dessa. É um desafio, né? Mas cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um tem a sua característica de trabalhar. Ele tem a minha, ele tem a dele. E eu vou fazer o meu trabalho, certo? Como sempre vem fazendo, até hoje. O Eric, no futebol, o goleiro tem que ser doido, né? Porque é goleiro que é doido. Você acha que ele tem que ser doido mesmo ou tem que ser mais calmo? Porque o goleiro, para mim, eu tenho uma opinião do futebol. O goleiro tem que estar gritando com sua defesa, tem que estar orientando, tem essa opinião. Você acha que você vai crescer? O goleiro tem que ser doido ou tem que ser calmo? Paciência, assim, é. Tem que ter tranquilidade, né? Porque, para falar a realidade, não to a partida, né? Todas as partidas, lógico, são diferentes uma da outra. E tem que ter tranquilidade. Você precisou uma parte boa, que é o goleiro ter que estar toda hora orientando. A gente orienta muito, a gente fala isso para que ele sempre esteja orientando a defesa. É o homem que está de frente, né? Ele tem que estar orientando ali o funcionamento. E isso é muito importante, porque cada jogo tem uma história. Então, ele tem que estar ligado, todos os jogos, o goleiro tem que estar ligado com tudo, né? E tem que trabalhar. Quais são os pontos principais que você trabalha para que o seu goleiro vá bem treino e desenvolver um bom trabalho aí embaixo dos três pausos? É, eu priorizo muito a agilidade, a força de ação e reação, né? Porque hoje é muito importante. Hoje a gente joga nessas arenas aí. O goleiro é mais rápido, o goleiro tem que ter a percepção, a cobertura. E, como se fosse dizer assim, o goleiro, hoje praticamente ele é um líder, né? Não está atrás. Então, na hora que precisar, ele tem que sair. A gente trabalha muito isso aí, prioriza por isso aí e dá tranquilidade para que tudo dê certo. O Héctor, no princípio de Fortaleza tem aí três goleiros, né? O Hélio, no princípio de Fortaleza, no princípio de Fortaleza, no princípio de Fortaleza, no princípio de Fortaleza. O Hélio, no princípio de Fortaleza, no princípio de Fortaleza, no princípio de Fortaleza, no princípio de Fortaleza. Sim, é o suficiente. Apesar de, bom, pena, dispensa comentários, né? Que a gente já viu, todo mundo viu jogar. O Hélio teve uma oportunidade muito boa esse ano, né? Esse ano foi o ano que ele jogou mais. E já mostrou que tem qualidade, certo? O Max, eu não conheço ainda, né? Assim, trabalhar, vai trabalhar comigo agora, vai mostrar a qualidade dele. Eu tenho certeza que vai dar certo também. E para a gente começar o suficiente. É, o Fortaleza tem uma história, tem um grande goleiro de últimos anos. Tem o Chá Cardoso, o Bolsa, o Paizemos. Mas ele nunca foi um grande jogador de goleiro. O último, provavelmente, acho que foi um muito grande goleiro de goleiro. Um bom goleiro de goleiro de Fortaleza no Camus. O Júlio de Janos para cá foi um gol, no Ceará. O Oliven é um doitavo profissional desde 2010. E muitos dizem que ele está novo mesmo, ele tem 24 anos. O Oliven, o clube que você pode ver, ele já está preparado, ele tem condição de ser titular, ou ele vai esperar mais um gol, ou ele pode ter um sistema de revezamento, né? Ele, o Ricardo, o Bairro? Não, até porque, respondendo essa última pergunta sua, até porém, caso de um revezamento, é uma goleira muito difícil, né? Principalmente, eu acho que o clube de um faz isso. Faz esse revezamento, né? O que a gente tenta fazer é o seguinte, é deixar os três, preparar os três, durante a pré-temporada, durante a competição, para que aquele que melhor esteja, que o treinador, nem na hora que o treinador precisar, ele esteja num ponto para entrar e não substituir o outro muito bem. Os momentos decisivos, antes das partidas, você diz o goleiro, sou eu que escolho, ou deixa o treinador, ou conversa? Não, a decisão é do treinador, do Flávio. Mas, graças a Deus, quando chega nesse ponto de decisão, como a gente já tem, nesse último ano, a gente tem chegado muito a decisões, a gente sempre chega bem. Sempre chega com o goleiro, já vem fazendo o grande campeonato, aí não se pensa duas vezes, né? Tem que continuar, e graças a Deus vai ser assim aqui no Fortaleza, e vai dar certo. Até que ponto pesa a sua opinião com relação à escalação é do goleiro? Bom, a gente trabalha, feito o Frizi antes, a gente trabalha e deixa os três, pronto, para aquele que o treinador optar para jogar, vai jogar e vai vim, se Deus quiser. Qual é a característica do goleiro da Sainz? É a saída de bola? É se arrojar? É ser doido? Como é que isso? Porque a competição é diferente, né? Isso, é. A gente... Para falar a verdade, a gente sempre trabalha, nós temos aquele quadro de trabalho, né? E de todas as situações que acontecem no jogo. Tem jogo que o goleiro se desgasta mais um pouco, porque ele é obrigado, ele trabalha mais, tem jogo que ele quase não trabalha, mas independente assim de série, o goleiro tem que estar preparado para qualquer jogo, para qualquer campo, porque você sabe que aqui a gente, hoje joga num campo bom, numa arena, e daqui a pouco a gente joga num campo que está cheio de efeito, cheio de lama, e o goleiro tem que estar preparado para isso. Então a gente já trabalha sempre. Essa semana tivemos aí, lamentado, o Rogério Senna teve que parar, né? Que é um grande, que é uma história bonita, um goleiro artilheiro do mundo. E para você, está bem entregue, o Alisson, o melhor goleiro do futebol brasileiro, a seleção brasileira está bem entregue em termos de goleiros? Eu acredito que sim. Eu acredito que o brasileiro está bem servido de goleiro. Eu acho que não só eles que estão lá, né? Como tem outros grandes goleiros no Brasil, que podem também vestir a camisa da seleção brasileira, com certeza. É um problema histórico no Fortaleza, sempre foi goleiro saindo do gol. Até no passado, o Belém teve um problema, faltou aqui, é até um problema do goleiro do goleiro. Vocês trabalham muito nisso, saindo do gol, especialmente contra a gente do Sul, sem que houve problema. Vocês trabalham muito nisso também? A gente trabalha, a gente trabalha, a gente tem um dia a dia, para cada dia a gente tem um trabalho, né? E, bolas alçadas na área, bolas cruzadas na área, a gente trabalha muito nisso aí também. Por que que é que é o que é não? Também te fiz antes aqui, que hoje em dia a gente joga mais nesse campeão de arena, a bola está, toda hora ela está viva, toda hora a bola está chegando, entendeu? Até com as dimensões ser menores, o goleiro tem que estar preparado para isso. E a gente faz mesmo esse trabalho de muita bola saindo, e a gente faz um trabalho de muita bola saindo, e a gente faz um trabalho de muita bola saindo, e a gente faz um trabalho de muita bola saindo, e a gente faz um trabalho de muita bola saindo, e a gente faz um trabalho de muita coisa, e a gente faz um trabalho de muita coisa, e a gente faz um trabalho de muita coisa,